Permuta de imóveis, ou como diria o gaúcho, uma troca de mano. Um imóvel pelo outro. Diariamente recebemos contato de pessoas que querem trocar seu apartamento por uma casa ou sua casa por um apartamento, e por aí vai. Por isso resolvemos fazer esse vídeo para esclarecer algumas coisas e dar algumas dicas para você fazer isso de uma forma segura. Em primeiro lugar, tenha profissionais especializados na área para evitar surpresas futuras. O primeiro serviço que você vai precisar é uma avaliação desses imóveis para saber se eles estão sendo trocados, vendidos no valor real de mercado. A segunda coisa é reunir toda a documentação necessária e não só reuni-la, analisá-la. Isso para garantir para todas as partes que está sendo feito um negócio seguro. E você pode buscar até um profissional da área de contabilidade, pois pode existir a possibilidade de incidência de lucro imobiliário e outros impostos. E uma das principais dúvidas, a comissão do corretor. Essa comissão não é paga por uma parte apenas. Como é uma troca e não envolve dinheiro, a comissão do corretor é dividida entre as duas partes.